O programa Jovens Embaixadores é uma parceria com o Conselho Nacional de Secretários. Como secretária de Educação de Mato Grosso do Sul, nós apoiamos e queremos que os nossos jovens participem desse programa, porque é uma oportunidade, é uma valorização principalmente para os nossos jovens que desenvolvem projetos envolvendo a comunidade. É uma oportunidade. Eu gostaria muito que nossos jovens de Mato Grosso do Sul, do nosso Brasil, participassem cada vez mais desse programa.